É o que eu sempre digo, o UTI é o lugar onde o dia nunca termina. Meu nome é Andressa, eu tenho 32 anos e sou enfermeira da linha de frente da UTI-Covid. Eu trabalhava na clínica médica do hospital, de uma hora para outra ela foi transformada em UTI-Covid. Para mim foi muito difícil, imaginar todo mundo isolado, encarando um inimigo invisível que ninguém conhecia. Se vier as pessoas ali que eram tão cheias de vidas, sem ter o apoio da família, morrendo na solidão, é muito difícil. Eu sou mãe de João Felipe, de 6 anos, o amor da minha vida. Depois que o João nasceu, eu aprendi que o amor tem que ser compartilhado, sabe? Esse amor de mãe me ajudou muito a tratar meus pacientes com mais carinho, com mais atenção. Eu tinha um cuidado muito especial com eles, pois já que eles não tinham família, eu era como uma mãe para eles naquele momento. Isso me ajudou muito. Meu nome é Damiris, tenho 25 anos e passei 14 dias da UTI-Covid. Assim, eu não tenho nem palavras para agradecer a Andressa por tudo que ela fez por mim, pela minha família. Nesses 14 dias, enquanto a minha mãe e a minha irmã não podiam estar ao meu lado, lá naquele leito. Ela estava lá todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, me perguntando, Amiga, como é que tu tá aí? Assim, eu só tenho a agradecer a ela. Amiga, muito obrigada por tudo que tu fez. Obrigada. Mamãe, você é muito bonita e feliz dia das mães. Parabéns para você. Obrigada. Toda essa nossa homenagem é de coração. Saber que você ia se emocionar. E você está recebendo toda essa homenagem em nome de todas as mães do nosso Estado, todas as servidoras públicas. Esse amor de mãe que é necessário ter no serviço público, né? Esse amor de cuidar das pessoas. Por isso, parabéns a você. Estou muito feliz. Eu acredito que o nosso dever como servidor público é exatamente esse. cuidar das pessoas. E com esse gesto, parabenizo todas as mães por serem exemplo de amor e carinho em nossas vidas. Feliz Dia das Mães.